Tchau, meu Deus! Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, ele tá sendo gravado em live. Faço live todo santo dia lá no site roxinho, que é a terceira opção que tá aparecendo aqui do lado, tá bom? Minhas lives são geralmente à noite, mas durante esse período de Champions League, todo dia aqui tem o jogo da Champions. Eu tô assistindo os jogos com a galera, tá? 4 da tarde, aqui tô eu. Obviamente eu não posso colocar o jogo na tela por conta de direitos autorais, mas eu sempre deixo o reloginho, a gente fica trocando ideia sobre o jogo e sim, eu vi o Barcelona 8... Oh, Barcelona 8 o quê? Bayer 8, Barcelona 2. Foi divertido pra caramba e vocês estão todos convidados a ver a City contra a Lyon nesse sábado às 4 da tarde, fechou? Mas enfim, pediram... Nossa, minha face falhou. Pediram pra eu ver a música nova do Fute Parodias falando sobre o Neymar. Vamos lá, chat. 1, 2, 3... Aqui é o clã dos Neymars, é de quem não é, pode ir pra casa. Ney brotou com seu moicano e de caixinha na mão. Juliette, tudo mais depois da nossa comoção. O Atalanta em modo guerra quase foi o azarão. Mas o bonde do Neymar jantou os caras com feijão. Oh, Atalanta, abaixa a bola aí. Que apesar do teu sufoco o jogo acaba só no fim. Oh, Atalanta, abaixa a bola aí. Foi jantado no almoço com gol do chupomotinho. É que não dá pra brincar quando o neveu. Eu pensei numa piada merda, desculpa. Se citar com o imbar, pode preparar o caixão. É que o Neymar tá de hack, que apelou com o moicanão. Quem tromba, vai pro ar, tenta não que o pai tá on. Pã, 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 pã. É o Kutiparote, a sua original. Aqui é o clã dos Neymar Zet e quem não é pode ir pra casa. O pai continua online. Online, online. Pensaram que ia deixar o pai offline. Pã, não. Pã, não. É tão bom ver o nem monstro dando a raça focadão. Ostentando ousadia e poder de decisão. Quer levar o melhor da terra e outra champions pra sua mão. E então vai sentando o pau em quem trombar seu caminhão. Coitado do Haaland, ele não tem culpa de nada. Oh, Atalanta, abaixa a bola aí. Que apesar do teu sufoco, o jogo acaba só no fim. Oh, Atalanta, abaixa a bola aí. Foi jantado no almoço com o gol do Chupo Mutin. É que não dá pra brincar quando o Ney vem apelão. E se tá com o imbar, pode preparar o caixão. É que o Neymar tá de hack, que apelou com o moicanão. Quem tromba, vai pro ar. Tenta não que o pai tá on. Pode crer que o pai tá on. É o fute paródia, as originais. Aqui é o clã dos Neymars, é de quem não é pode ir pra casa. Vai continuar online. Online, online. Pensaram que ia deixar o pai offline, mas não. Eu acho muito impressionante como Deus escreve certo por linhas tortas. E pouca gente percebe, sabe? Porque Atalanta perdeu. Mas ela não só perdeu. A Atalanta chupou. Atalanta chupou Mutin. Ah, mano. Eu só penso em piada merda. Eu só penso em piada merda. Velho, eu até comentei durante as lives. Lembrando, reforçando mais uma vez. Convido todo mundo a assistir a live aqui comigo em dias de Champions League para a gente trocar ideia sobre o jogo. A Atalanta, se ela tivesse continuado tentando buscar o ataque durante o segundo tempo, tinha muitas, mas muitas chances de ferrar com a vida do PSG e ferrar com a vida de todas as Neymars Vets do Brasil. Por sorte, obviamente não estou desmerecendo o mérito do PSG não, mas por sorte, a Atalanta ajudou o PSG. E recuando toda no segundo tempo, dando espaço para o Mbappé correr, dando um pouco mais de espaço para o Neymar ficar com a bola e tentar enxergar o jogo. E no final das contas, a gente viu o que aconteceu. A virada sensacional. Ah, e só um detalhe. Deixa eu até avisar aqui. Não vá achando que o PSG vai ganhar a fase do Leipzig não. O PSG é favorito sim. Mas se o PSG entrar em campo achando que o Leipzig é qualquer time, vocês vão se surpreender. Porque por mais que eles tenham perdido o Werner, é um time que joga em grupo, que joga em bloco. Ataca bem, ataca em conjunto e se defende em conjunto também. PSG é favorito? Sim. Mas não pode vacilar. Da mesma forma que o PSG jogou sério contra a Atalanta, tem que jogar sério contra o Leipzig também. Então, vamos lá. Até para terminar esse assunto. Para comentar um pouquinho sobre Bayern e Barça. Eu vim falando sobre o problema da defesa do Barcelona há muito tempo. Eu até postei isso na aba de comunidade. Lá do YouTube. Desde 2019, o time do Barça não tem meio campo na parte defensiva. Não tem zaga. O time é um buraco. E, obviamente, eu estava esperando que fosse 3x4x1 para o Bayern. Eu não estava esperando que fosse um 8x2. Mas, por mais que eu ame o Messi, graças a Deus, foi uma surra daquelas vendadas para ver se a torcida e a diretoria do próprio clube tomam vergonha na cara e reestruturam o clube para o que o clube e a torcida do Barcelona merece.